Bom, agora, vamos pra cá? Tenho visita? Tenho visita, Israel. Olha, e quem são essas bonitas? Por favor, dona Regina, pode ir se apresentar. Eu sou a Regina. Fala perto do microfone, por favor. Sou a Regina. Moradora de qual bairro? Santa Luzia. Lá do Santa Luzia. E a senhora ganhou? 100 reais. 100 reais da promoção Natal Verde Amarelo. É, mudou o Natal Verde Amarelo. E agora a gente paga 100 birubiu, assim, ó. Depósito na sua conta. Qual programa a senhora estava participando? Da Ana Cristina, né? Ah, da Ana Cristina? Isso. Muito bem. Tá vendo, dona Ana Cristina? Pé quente, hein? Sorteou aqui a moradora de Santa Luzia. Tá feliz? Muito, gosto muito da Ana Cristina. Deixa eu só ajudar. Isso, ajuda aí, dona Lá. Isso, dona Lá. A senhora gosta muito dela? Ixi, adora, Ana Cristina. Pôr pela cultura ou pela TVC? É. Muito bem. E do TVC agora? Também. É? A senhora já viu já aquele animal de grande porte falando? Nunca viu? Eis que vou falar com a senhora, tá aqui na sua frente? Ah, sim. Ó, muito obrigado. Ah, deixa eu falar com aquelas duas bonitas. Puxa lá pra cá, dona Mari, pra frente aqui. Como é que é o seu nome? Vem aqui, Maria. A Maria. É a neta? Neta. Quantos anos você tem a Maria? Sete. Sete. E ela é a? Joana. Joana também é neta? Neta. Quantos anos? Nove. Nove anos. Já sabe que já pode sair daqui e pedir pra vovó o presente que ela tá cagaita, hein? Tá cabufum, fojado no bolso. Vai pedir uma coisa pra ela ou não? O que você quer pedir? Piscina? Piscina. Ah, e você? Boneca. Boneca? Então, nós já temos convite pra tomar um banho de piscina. E brincar de boneca. E brincar também de boneca lá na Santa Luzia, porque a dona Regina é a sorteada do RCN Notícias da promoção Natal Verde Amarelo e vai levar aí cem reais. Dona Regina, gostou de ter ganhado esse dinheirão? Amei. É? Tava precisando? Ah, todas... Sempre, né? A senhora joga no meu time? Todo dia precisa de dinheiro, né? Ah, com certeza. Ah, meu Deus do céu. Quando você paga uma conta, chega a 10. Verdade. Quando você paga 10 contas, mais 20 contas. Parece que não termina essas contas, dona Regina? Não acaba. Não acaba? Ainda bem que chegou em boa hora, tá bom? Deu a Deus. Faça bom uso do dinheiro. Deus te abençoe. Um ótimo Natal. Obrigada pra vocês também. E continue assistindo TVC e também ouvindo a Cultura FM. E participando. E participando, tá bom? Com certeza. Deixa eu segurar aqui. Obrigada. Pode sair por aqui. Beijo, meninas. Tchau. Lindas. Tchau. Lindas. Pois é, dona Mari. Pois é, mas tem mais gente. É? Tem mais pics, com certeza. Temos mais visitantes. Vou chamar aqui agora a Ana Paula. Por favor, Ana Paula, pode vir aqui. Eu não fiz a minha simpatia. Não pegou a sorte da dona Regina. Amanhã, amanhã mesmo. Mas olha aqui, a Ana Paula chegou pra te passar sorte. Oi, Ana Paula, tudo bem? Tudo bem. Você mora em qual bairro? Pano Leão 1, em Castilho. Castilho? Castilho. Olha aí o povo de Castilho. Mais uma ganhadora de Castilho. Três Lagos. Que bom. É pelo rádio ou pela TV? Pelo rádio. Pelo rádio ouvindo, então, a Cultura FM. Da Tati Moraz. Tá vendo, Tati? A Tati fala que o programa dela só não sabe que ela é injustiçada. Ah, e é de novo, Tati, viu? Pois é, Tati. Mais uma. Ou que foi... Você conhece a Tati pessoalmente? Sim. Opa, atenção. Pode tocar a sirene aí, Nakamura. Não, vamos abrir uma CPI. É amiga? Não. Tô brincando. É brincadeira. Tá aí os moradores de Castilho também ouvindo pela Cultura FM também, participando da promoção. Vem embora. Opa, vem sim. Vem embora. Já sabe o que vai usar? Já, já tá olhando um bom caminho já. É? Pode contar, só pra nós? Pode contar. O presente do filho natal. Ah, e o presente? Não conta. Entre nós, só entre nós. Ninguém pode saber. Mas que bom, continue participando, continue nos ouvindo e pode participar em todos os programas, tá bom? Quer mandar um abraço pro pessoal de Castilho? Sim, pra todo mundo de Castilho e minha família, são todas de lá. É? Meu pai, meu tio, minha irmã, todo mundo. Que bom, então, um abraço. Como é o nome da família? É Glaucia, Glaucia, José, meu pai, é Penteado. Penteado? Penteado. Família Penteado. Um beijo pra família Penteado lá de Castilho. Continue assim, bem Penteado, que a mamãe gosta, tá bom? É, né? Trocadilho infeliz, né, seu Ricardo? O senhor que tu mandou falar. Você é apresentador ou comediante? O senhor que mandou fazer esse trocadilho. Obrigado, tá bom, minha Paula? Na Paula, muito obrigada. Faça bom uso desse dinheiro e continue prestigiando a sua promoção. E aguarde ali que daqui a pouco a gente tira uma foto. Isso, uma foto. Agora, Israel. Ah, é agora. Você pegou a sorte dela? Não pego. Ah, é? Não. Cancelei minha simpatia. Cancelou? Porque senti algo em meu coração. Você vai pegar, eu sei agora, tinha que ser pegar. Da Sandra. Mais uma? Mais uma. Sandra, pode vir aqui. Agora, Sandra, você já sabe o que vai acontecer, né? Bom dia. Bom dia. Moradora de onde, Sandra? Vila Nova. Vila Nova. Também do Pix? Nossa vizinha. Pix também? Vila Nova. Pix. Qual o valor? 100 reais. 100 reais. Já sabe o que vai fazer? Vou ganhar. Ah? Não. São tantas coisas. Doar Israel? Eu entendi. São tantas coisas. Doar Israel. Volta, dá um récord. Eu não entendi. Ela falou doar Israel. Você vai dividir comigo? Claro, Mara. Ah, então foi doar Israel. Foi isso que ela falou. Olha só, você participou de qual programa? Tati. Da Tati também? Antes eu já via ganhando no Boni um ingresso pro baile, fui lá, dancei. É mesmo? Já dançou? É comprometida? Comprometida. Dançou então com... Não, ele estava de serviço, minha filha foi comigo. Ela falou assim, não vai ser por isso e a minha mãe não vai aproveitar. Eu acabei de falar de um ataque de ciúmes. Chama a sirene. Não, mas o meu não tem isso não. Dona a sirene é essa, Nakamura. Pulseira de prata ao vivo. Eu não entendi isso não. Quantos anos já de relacionamento? 32. 32 anos, senhor Ricardo? Olha aí. 32 anos, pelo amor de Deus. Três filhas. Três filhas. Muito respeito, muita confiança. Foi criado, bem dizer. Muito bem. Tem um netinho. Um neto também? Tem um ano e nove meses. Qual o nome dele? Arthur Miguel. Muito bem. Um beijo pro Arthur. Um beijo pro Arthur, pra família. Um beijo pra família. Bom, faça o bom uso desse dinheiro. Se não sabe, deixa guardadinho. Compra um presente pra você. Se agrada. Eu fiz muita coisa com esses 100 reais antes de pego. É? Vixe! Esse 100 reais só vai fazer assim na conta. Vai ser igual o meu salário. Só passa, fala oi e tchau. Tchau. Continua. Passa. Só um check point. Passa assim e fala assim, ó. Aqui é a minha conta, certo? Quero ganhar 500 reais ainda. Só passa, fala assim, oi e vai embora. A Sandra tá aqui falando que ela quer ganhar 500 reais. Pra ganhar 500 reais, você tem que comprar nas lojas participantes. E vou ganhar bicicleta. Já falou assim. Já 23. Olha, mas ela já sabe de todas as nossas animais. Já chama o pessoal de casa lá pra participar. Pessoal, vamos participar porque olha... Os prêmios. A sorte tem quem acredita nela e quem participa. É isso mesmo. Eu acredito. Eu acredito. Se não acreditar e não participar... Não tem jeito, né? O MSCAP vai pagar 300 mil agora do mínimo. Sempre eu ganho. O que tem que fazer pra participar desse daí? Do MSCAP tem que comprar a carteira lá, o título de capitalização. Quem tá vendendo? Cadê? A minha esquina tem, o vendedor lá do MSCAP. Eu não vi ainda, se não, já havia ganho. Obrigado. Obrigado a você, gente. Desculpa a brincadeira. Não quis. Faça bom uso desse dinheiro. Manda um abraço pra família, pro maridão e pras filhas, tá bom? E pro netinho também. Por que não? Tá bom?